Fala galera, saindo aqui do Boteco da Vila, em São Bernardo, aonde tive a felicidade de participar do CD, do DVD, do meu amigo Railão dos Teclados. Tá acontecendo ainda. Que foi que ele chamou agora? Nem ouviu o nome. É Ivan Moraes, colo de menina, antigo colo de menina. Mas enfim, agora com o bonde do Brasil. Mas enfim, gente, já passou por ali e lá, Ito dos Teclados, Robélio dos Teclados, Mano, é, Genivaldo Sem Preconceito, uma porrada de artistas. Eu tô muito contente, queria aproveitar aqui pra desejar sucesso pro Railão dos Teclados. Dizem que foi um prazer muito grande participar do seu DVD e agradecer a atenção que a gente teve aqui no Boteco da Vila. Parabenizar o Robson Lacerda, voltar a fazer um evento gigantesco aqui nesta segunda-feira. E me resta pedir que Deus nos abençoe e que possa dar tudo certo no final, ok? Pelo! 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 Piá, pelo a acalar! Abraço!